Lá porque eu era um miúdo Hoje por mim davas tudo, mas não te quero para nada Ainda pequeno eu andei preso ao teu olhar de fluto Ainda pequeno eu andei preso ao teu olhar de fluto E olhavas-me com desprezo, lá porque eu era um miúdo E olhavas-me com desprezo, lá porque eu era um miúdo Era um garoto qualquer, dizias à gargalhada Era um garoto qualquer, dizias à gargalhada E como grande mulher, passavas toda empruada Como grande mulher, passavas toda empruada Eu cresci, já não sou criança Estou certo e não me iludo Cresci, já não sou criança Estou certo e não me iludo Se eu te desse confiança Hoje por mim davas tudo Se eu te desse confiança Hoje por mim davas tudo Sei que os anos te consomem Sei que sentes cansada Sei que me queres Por já ser homem Mas não te quero para nada Que me queres por já ser homem Mas não te quero para nada Não te quero para nada Obrigado.